Alexandre XRA300 É nóis! Eu e o Queiroz Aqui na pedra do navio Show de bola, viu? A musiquinha ali ao fundo Estamos em Bom Jardim Show! Estamos aqui no evento de Bom Jardim E aí meu patrão Tranquilo? Olha aí Cheguei agora Deixa esse microfone aí Tranquilo? É Villas Ah é? Deixa eu ver, beleza? Alexandre Toma aí, bota lá na moto Beleza De novo Toma aí Cadê o meu? Cadê o meu? Esse microfone não sei aí Que Jorge tá aí também Tá vindo aí Tá vindo aí Tchau 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 Tchau